Galera, eu assisti Homem-Aranha sem volta pra casa e só tenho uma palavra pra dizer. AAAAAAAA! Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e hoje é dia de nós falarmos sobre esse filme tão aguardado, esse filme tão esperado, esse filme que teve mais vazamentos e mais rumores e mais teorias de toda a história do Universo Marvel. Ele chegou, eu fui assistir, ele está simplesmente incrível e aqui eu vou fazer a minha análise completa com spoilers, hein? Vou falar de tudo que aconteceu nesse filme, então se você não quer spoilers, se você ainda não assistiu, vai assistir o filme primeiro e depois você volta aqui no vídeo pra conversar comigo, beleza? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender e eu como um cara detalhista, um cara perfeccionista, também precisei entender que pra você curtir essa história, você precisa se desconectar, ou seja, não dá pra ficar prestando atenção em certos detalhes, porque senão você não vai conseguir mergulhar na história. Então você precisa deixar algumas coisas pra lá, pra você mergulhar e entender que esse filme é um grande evento, que esse filme é um fanservice, eles queriam, e os fãs também queriam, ver os três Homens-Aranha juntos, então eles tinham que dar um jeito e criar essa história. Partindo desse ponto, você consegue mergulhar nessa história e, minha gente, só se deliciar e só curtir e só aplaudir no cinema, que foi o que eu fiz várias vezes. Mas embora esse filme seja, assim, um grande evento, um grande acontecimento da história do Homem-Aranha, do Tom Holland e também de toda a mitologia cinematográfica do personagem, a gente também tem, nesse filme, uma grande história de desenvolvimento e amadurecimento do personagem do Tom Holland. E isso foi simplesmente incrível. Uma das minhas maiores preocupações era toda essa história caber em duas horas e meia e também se a história ia fazer sentido. E sim, pessoal, os dois acontecem, principalmente quando você aceita e você entende que eles querem fazer essa homenagem, você acaba deixando certas coisas pra lá, embora sim, tenha alguns pontos negativos que depois eu comento. Mas o que eu quero dizer é que o filme tem um ritmo muito legal, principalmente o início, que precisa resolver o problema da identidade secreta do Peter. Ele passa muito rápido, é uma sequência de cenas muito ágil, engraçada, você consegue entender tudo o que está acontecendo e, nesse momento em que o Peter está precisando lidar com as autoridades, com a polícia, eles ainda conseguem, no meio, colocar uma participação que a gente já vinha esperando há muito tempo, que é o grande Matt Murdock, o Demolidor, sendo interpretado pelo Charlie Cox. Minha gente, vocês têm noção o que é isso? No mesmo dia, a gente tem Charlie Cox retornando para o papel de Demolidor, Matt Murdock, e Vincent D'Onofrio voltando também pro papel de Wilson Fisk, o Rei do Crime, ambos da mesma série. Isso, pessoal, é um fanservice gigantesco, é uma coisa surreal. E ele encaixa perfeitamente naquela cena, só para dizer que o ator retornou e que também o personagem já está inserido dentro do UCM. E pronto, acabou. Inclusive, é muito legal. E esse vazamento já tinha rolado por aí, a gente não sabia se era verdade, o filme mostrou que é verdade, que ele mostra ali os seus reflexos, as suas habilidades. E o Peter e todos na mesa ali, o Happy e a May, ficam um tanto surpresos, afinal ele é cego. Então já deixou aquele gostinho, aquele gancho, e a gente com certeza vai ver mais do Demolidor no UCM, principalmente na série da Echo, hein? Escreve o que eu estou falando. Aliás, eu estou fazendo a análise completa da série Gavião Arqueiro, você pode conferir clicando aí no card, porque tem muita coisa boa. Está explicadinho os mínimos detalhes, referências, easter eggs, quadrinhos, está bem bacana, confere lá. Mas voltando, como os trailers já tinham mostrado aqui, realmente o Doutor Estranho faz o feitiço a pedido do Peter para que as pessoas esqueçam que o Peter Parker é o Homem-Aranha. E, infelizmente, eles mantiveram essa questão do Peter atrapalhar o feitiço, que na minha opinião, não é uma motivação tão legal. Embora mais lá pra frente eles possam explicar que o feitiço tinha dado errado por conta de outras interferências como a própria Wanda. Mexendo lá com o tecido da realidade em Westview, mexendo com o Darkhold, até porque a Wanda vai estar em Doutor Estranho 2. E eles já fizeram essa conexão lá na cena pós-créditos do Homem-Aranha. Mas o ponto é que o filme só estabelece que foi o Peter que acabou atrapalhando o mesmo feitiço. O Doutor Estranho teve que recomeçar, foi um feitiço bem perigoso. E aí, por conta disso, o multiverso se rasga, se abre e depois a gente vai descobrir que todo mundo que sabia a identidade secreta do Peter lá nesses outros universos acabam sendo puxados para o UCM. E aquilo que eu falei, você precisa assistir esse filme com uma mente aberta pra não ficar vendo se é forçado, se não é, se flui bem. Porque, na minha opinião, como eu já disse, isso não é uma coisa tão bacana. Mas eles precisavam de um jeito de fazer essa conexão acontecer e fizeram. E as consequências já começam a acontecer muito rápido. Na sequência, a gente já tem a cena da ponte que o Peter vai atrás da moça do MIT pra conversar com ela a respeito da segunda chance que a MJ e o Ned, e também ele, devem ter. Na verdade, ele só foca nos amigos mesmo e eles acabam não sendo selecionados justamente por conhecerem o Peter Parker, o Homem-Aranha, que tá passando aí por uma série de turbulências. E aí, nessa cena da ponte, que a gente já vê o Doutor Octopus chegando, o Duende Verde também. E aí o Doutor Estranho já faz as apresentações explicando que o multiverso tá aberto, a questão da identidade do Peter e que os visitantes estão chegando. Inclusive, ele já tem até o Lagarto lá na prisão também. E aí, conforme os vilões vão aparecendo, a gente entende sim, diferente do que várias teorias apontavam e diferente do que eu esperava que seria melhor pra história, os vilões são realmente dos outros filmes, das outras franquias. Lá da trilogia do Sam Raimi com o Tobey Maguire e da franquia do Mark Webb com o Andrew Garfield. E aí a gente começa a ver o Electro aparecer, o Homem-Aranha que já tá diretamente conectado com o final de Homem-Aranha 3, porque eles ficam amigos e o Peter perdoa ele. Então a gente vê que eles realmente estão lá. O Doutor Estranho faz aquele apetrecho, aquele dispositivo mágico, pro Peter mandar teletransportá-los, né, pra aquela prisão. E a gente vai vendo cada vez mais com essas conversas que eles são, de fato, os mesmos personagens lá de outros filmes e não de universos ligeiramente parecidos. O que as teorias e os vazamentos já apontavam há muito tempo, né. E aqui uma coisa que eu achei interessante é que os atores que interpretam o Homem-Aranha e o Lagarto, eles aparecem pouco, provavelmente por conflito de agenda, porque na maior parte do tempo eles estão somente na sua forma lá computadorizada, e os atores, de fato, só vão aparecer no final do filme. E aí que a gente vê o Inna The Fool retornando para o seu papel de Norman Osborn, barra Duende Verde, e a gente vê ele no seu lado mais humano, sem estar influenciado por aquela segunda personalidade dele, que é o Duende Verde. E ele vai encontrar justamente a Tia May, e aqui a gente tem o ponto que vai dividir o Peter que ele era até agora, e quem ele vai se tornar depois. Porque ele fala que ele precisa mandar todos esses caras de volta para as suas linhas do tempo, sem se importar. E a May diz que se existe a possibilidade dele ajudar, ele tem que ajudar. e ele pensa, putz, eu realmente preciso fazer isso. E é aí que os embates começam a surgir, porque o Doutor Estranho realmente quer mandá-los de volta, e não se importa que eles vão morrer lá nas suas linhas do tempo, nos seus universos, enfim. Porque esse é o destino deles. E o Peter acha que dá para ter um outro jeito. E eu sei que isso aqui divide opiniões, mas a gente está vendo o Peter realmente se importando com as pessoas, mostrando que mesmo nas situações complicadas, você ainda pode mostrar um pouco de humanidade, para você não se igualar aos vilões. Afinal, o Peter é um super-herói. E o Homem-Aranha carrega com ele esse sentimento de esperança, de bondade e de altruísmo. E o que eu achei interessante é que esse filme colocou todos esses valores muito atrelados à May, que vai ser muito importante depois por causa da morte dela. Afinal, nós vemos depois que a personalidade do Duende Verde estava por trás do Norman, manipulando tudo, para que eles pudessem, na verdade, se libertar e não voltar lá para os seus próprios universos. Aliás, galera, que cena incrível foi aquela do Sentido Aranha avisando para o Peter que tinha algo de muito errado na casa. Eu já achei meio absurdo o Peter levar todos eles lá para a sua casa para tentar resolver a situação. Mas ele consegue resolver o Dr. Octopus, por exemplo. Aliás, Alfred Molina, que ator, né, galera? Que ator. Como ele consegue fazer o cara loucaço, controlado pelos tentáculos, e ao mesmo tempo fazer o Dr. Otto Octavius um cara que se importa, um cara bom. Simplesmente sensacional. E aí a gente tem toda aquela bagunça, aquela loucura do Duende atacando, o Electro fugindo, o Dr. Octopus tentando ajudar o Peter, porque ele não está mais sendo controlado pelos tentáculos, ou seja, é ele mesmo ali, agindo por si mesmo. E tem toda aquela briga, uma luta visceral, mano a mano, como o Tom Holland já tinha adiantado para a gente. E eu achei incrível, porque o Duende Verde está muito poderoso, afinal ele também tem uma espécie de soro no super soldado. E a luta dos dois é realmente sensacional. E embora o Peter consiga, sim, impedir que aquela bomba do Duende Verde exploda em cima da May, ela já tinha sido atacada quando o Planador invadiu o prédio, destruindo tudo, e infelizmente ela acaba morrendo, mas não antes de cravar a frase no coração do Peter, que é, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ou seja, o Homem-Aranha do Tom Holland nunca vai ter um Tio Ben. O Tio Ben, né, o papel do Tio Ben na vida do Peter, do Tom Holland e do UCM, na verdade é a Tia May, porque acontece exatamente a mesma coisa. Ela acaba morrendo por causa do Peter, por causa do que ele fez, embora ele estivesse seguindo o conselho dela, mas ele acaba se sentindo responsável, e antes de morrer, ela deixa uma lição muito forte. E é isso que vai determinar o restante da história para o Peter. E enquanto tudo isso está acontecendo, o nosso querido Ned descobre que ele consegue, sim, utilizar o anel para abrir portais. E como o multiverso está aberto, ele acaba, sem querer, abrindo o portal para o universo do Andrew Garfield. E aí, quando ele apareceu, minha gente, quando ele abriu aquele portal, e o Andrew Garfield apareceu de lado, assim, aquela silhueta, o cinema foi abaixo, eu aplaudi, eu gritei, na verdade eu estava gritando desde a hora que o Matt apareceu, né, o Demolidor. E foi incrível, e daqui a pouco ele tenta de novo falar com o Tom Holland, e abre outro portal, trazendo o Tobey Maguire. E aí também, foi uma coisa linda demais, sensacional. Mano, muito bom, muito bom, porque o Tobey, ele carrega esse peso de ser o primeiro Homem-Aranha Blockbuster. E quando ele chega com aquela cara de Peter dele, meu, foi simplesmente de arrepiar, na boa. Ainda acho que é um pouco forçado o próprio Ned abrir esse portal. Eu acredito que teria sido mais legal o próprio Doutor Estranho trazê-los, ou de alguma outra forma, eles detectarem, acharem uma passagem, assim como os vilões também acharam. Mas é o que eu falei, eles não se preocupam em explicar algumas coisas. O ponto é, eles vieram, deu um problema aí, abriu o multiverso, só curte a experiência de ver os universos colidindo, e os três Homens-Aranha juntos, enfrentando os vilões. E todas as cenas que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield estão, são incríveis, porque a interação deles não é só muito boa, de início, com o Ned e com a MJ, quando eles estão naquele negócio, pô, você é o Peter Parker, mas peraí, não é o meu Peter Parker, ah, vocês precisam de ajuda. como depois, quando eles encontram o Tom Holland, desde o primeiro momento até o último, é incrível ver esses três interagindo, parece que eles já se conheciam há muito tempo. E isso aqui na história, é um grande mérito para os atores, para a direção também, mas claro, para os atores, principalmente, porque eles fazem transparecer, que embora cada um tenha a sua personalidade, o seu jeito de agir, o seu jeito de falar, eles ainda são a mesma pessoa. E a MJ fala isso, né, ela olha e fala, nossa, três de você. E a primeira cena dos três conversando, é simplesmente incrível, porque cada um fala da sua perda familiar, e a gente sabe que a perda faz parte da história do Homem-Aranha. Por isso que eu falei lá no início, que esse filme, embora seja um evento grandioso, ele também está preocupado em desenvolver, e em dar uma nova origem, um recomeço, para o Homem-Aranha do Tom Holland, e para mim, esse foi o maior acerto desse filme. E é muito interessante ver, que grande parte dessa formação do caráter do Homem-Aranha do Tom Holland, se deve aos outros Homens-Aranha também, e a essa grande perda, que não é do Tony Stark, e sim a da Tia May. Aliás, um outro ponto positivo, Homem-Aranha está oficialmente desconectado do Tony Stark. Foi bom enquanto durou, muito obrigado por tudo isso, mas agora é hora de seguir em frente, e já era a hora, né? E a gente tem lá o Toby falando sobre o tio Ben, ele até completa a frase, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. O Andrew fala da Gwen também, e a gente vê aqui, nesse momento, os três se conectando. E aí a gente tem uma sequência de cenas maravilhosas, que é para o fã se deleitar, o fã do Homem-Aranha, o fã das franquias, meu, simplesmente animal, velho. Quando os três estão lá no laboratório, procurando meios de curar os vilões, e tirar eles desse domínio do poder, que acaba transformando eles em pessoas ruins, essa cena é incrível, eles usando suas habilidades. Aquela hora que o Ned fala Peter, e os três olham, e eles meio que reproduzem o meme, de um apontando para o outro. Simplesmente incrível. As menções também, aos acontecimentos, das franquias anteriores, como o Toby falando da Mary Jane, ele até chama de MJ, né? Ele fala minha MJ. Quando o Ned pergunta se o Toby, o Homem-Aranha do Toby, o Peter dele, tem um melhor amigo, ele fala que o amigo dele acabou morrendo, que ele tinha tentado matar ele, que é o Harry Osborn, uma menção. Aliás, a reação do Ned é muito boa nesse momento. Os Peters do Andrew e do Tom, ficando perplexos com a teia orgânica do Tobey Maguire. Isso não podia faltar, porque ele é o único que consegue fazer isso. E eles ainda fazem piada com o lance de ser bem nojento. Toda essa cena do laboratório é muito boa, e também o momento em que o Ned, sem contexto nenhum, pelo menos o Tom Holland, não tinha esse contexto, ele fala que ele nunca vai se tornar um super vilão e tentar matar o melhor amigo dele. E é legal que depois que o Peter atrai a atenção dos vilões lá na Estátua da Liberdade pra conseguir derrotá-los, eles têm esse momento de compartilhar. E mano, que cena animal! Flui muito bem, é muito engraçada, e a gente tem menção de outros acontecimentos, como o Tom Holland falando que ele já tinha enfrentado um alienígena no espaço. E aí o Tobey fica completamente surpreso e fala, Caramba, eu já lutei com um alienígena uma vez, mas você lutou no espaço? E aí o Andrew se acha o inferior, porque ele não tem tantas experiências, embora ele também mencione que lutou com o Rino, que é um homem rinoceronte, com uma armadura de rinoceronte. Ele considera que foi algo grandioso, mas nada comparado a Aliens. E aí quando ele começa a se rebaixar, o Tobey Maguire, minha gente, nós temos o Tobey Maguire coach nesse filme. Tobey Maguire motivacional, que ele manda essa pérola, que vai ficar gravada na história do cinema do Homem-Aranha e do cinema pop, que é, Você é espetacular, repita comigo, Eu sou espetacular. Mano, que cena maravilhosa, velho. E depois, antes da batalha começar, o Tobey Maguire se alongando, que pode ser uma referência àquele momento lá de Homem-Aranha 2, quando ele perde seus poderes e depois quando ele acha que recuperou, ele acaba caindo do prédio, também se quebra e tem aquela dor nas costas. Cara, simplesmente muito incrível. E a gente tem, minha gente, o Andrew Garfield destravando a coluna do Tobey Maguire. Quem que previu um treco desse acontecendo? Ninguém, ninguém. E nesse momento eu já tava, meu, tudo que vocês falarem é ouro, pode continuar com essa interação, eu quero mais, porque ficou muito legal. E aí depois, as sequências de ação, eles combinando os poderes, eles falando um com o outro, às vezes tem aquela confusão, quem é o Peter 1, quem é o Peter 2. Gente, foi animal, olha, na boa, que experiência incrível, que fanservice maravilhoso. E é interessante que, quando o Tom Holland tem o momento lá, de se vingar do Andy Verde, ele quase faz isso, ele espanca o cara, ele tá revoltadíssimo, e ele quase mata ele com as lâminas do próprio planador. O que também faz uma referência boa, ao modo que o Norman morre lá em Homem-Aranha 1. Só que aí o Tobey impede ele de fazer isso, porque ele sabe que ele vai se arrepender depois. E isso poderia transformar o Tom Holland pra sempre. O caráter do Peter e do Tom Holland. E é nesse momento que o Duende Verde vai lá, esfaqueia o Tobey. E nesse momento, galera, eu fiquei bem bolado, porque eu falei, eu não acredito que eles vão matar o Tobey Maguire, que eles trouxeram o cara de volta pra matar. Mas ainda bem que não, tudo isso é resolvido com uma frase engraçada, que o Tobey tá lá deitado no chão, e diz que já foi esfaqueado outras vezes. Então, ficamos safe. E um ponto importante que a gente precisa falar, é aquele momento em que, todos os vilões já foram ali curados. O Andrew Garfield vai falar com o Max, o Electro, e ele fala sobre a possibilidade de ter um Homem-Aranha Negro por aí. A gente já entendeu que é uma referência ao Miles Morales, e eu tenho certeza que nessa nova trilogia, a gente vai ver o Tom Holland sendo o mentor do Miles, escreve o que eu tô falando. E por fim, o Peter entende que, se o Doutor Estranho fizer o mundo inteiro esquecer quem o Peter Parker é, toda essa loucura ia passar, e eles iam voltar pros seus universos. E o Doutor Estranho aqui revela que ele gosta, assim, muito do Peter, porque ele diz que todos que o amam vão esquecer, e é como se ele nunca tivesse existido. Ele aceita as consequências, e aí a gente tem aqui cravado o amadurecimento do Homem-Aranha do Tom Holland, do Peter Parker, e todo mundo esquece, e a gente tem agora uma nova fase, porque a MJ não lembra, o Ned não lembra, na verdade ninguém lembra, só que as duas pessoas mais importantes pra ele, os seus melhores amigos, no caso a MJ, a namorada, eles não lembram. E aí ele vai ter que recomeçar do zero, agora sem a sua tia, e eles estão transformando agora o Homem-Aranha do Tom Holland no nosso Homem-Aranha clássico. Porque além dele ter voltado com a identidade secreta, que a gente sabe que é um ponto fortíssimo do Homem-Aranha, ele ainda vai morar sozinho pra começar a ter as suas próprias responsabilidades. E aqui, de verdade, eu acho que já podia ter sinalizado a questão da câmera, a questão dele trabalhando pro clarindiário, que aparece várias vezes durante o filme, e ele podia facilmente ali numa ceninha, ou talvez numa cena pós-créditos, ter alguma coisinha que indicasse que ele ia ser o fotógrafo. Mas pra compensar essa falta, a gente tem uma coisa muito mais incrível, que é, minha gente, o Tom Holland costurando o seu próprio uniforme. Chega de tecnologia, Stark, agora vai ser o Homem-Aranha raiz. O Homem-Aranha costurando o seu próprio traje. E é exatamente isso que ele faz, o traje fica muito incrível, bem fiel aos quadrinhos, aquele azulão, e vermelho, um traje clássico mesmo. E agora as portas estão abertas pra novas possibilidades com o Homem-Aranha do Tom Holland. E é isso aí, minha gente. Tirando alguns pontinhos que eu não gostei, esse filme me encantou demais, eu curti cada momento. E aquilo, você precisa se desvincular pra você curtir a experiência e aceitar certas coisas que, aliás, a Marvel depois pode retratar e explicar melhor nos próximos filmes, como a questão do multiverso. Fecho o filme Homem-Aranha sem a volta pra casa, Homem-Aranha e Homem com 4,5 estrelas. Nós ainda tivemos cenas pós-créditos e algumas perguntas que ficaram em aberto, perguntas sem respostas que a gente tem que teorizar, mas eu vou falar sobre tudo isso em vídeos separados, porque esse vídeo aqui já tá bem longo e era só pra comentar do filme inteiro com os spoilers, com os eventos, tudo que eu gostei. Então, fica ligado porque a gente vai ter vídeo falando especificamente sobre a cena pós-créditos com o Venom e também sobre o futuro do MCU envolvendo aí essas perguntas sem respostas. Beleza? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreve porque nós temos muitos vídeos de Marvel, DC, filmes, séries, livros, quadrinhos e jogos. A gente tem muita coisa aqui pra você. Tenho certeza que você vai curtir. E também não vai embora sem deixar o like porque isso ajuda bastante. E é isso aí, pessoal. vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima conversa de nerd.